Na minha angústia clamei a ti Na tempestade a briga eu vi Na minha espera escolhi acreditar Que o seu amor é maior Que os meus medos entrenquei a ti Com a certeza de que virá És meu refúgio, descanso e fortaleza Deus é, está e ajudará Diga isso, gente! Deus é, está e ajudará 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 Eu quero ouvir todo mundo cantando Diga, nas minhas angústias Aimiza nos gestão Amei a ti Na tempestade a briga eu vi Na minha espera Escolhi acreditar Seu amor é maior Que os meus medos entreguei a Ti Com a certeza de que virá És meu refúgio És meu subcontro Chega aqui, siga já Na tribulação Meu Céu está, me ajudará Meu Céu está, me ajudará Meu Céu está, me ajudará Vocês estão muito quietinhos Vem, diga isso Meu Céu está, me ajudará Olha essa verdade que eu tenho pra falar Não há o que temer Nem se desesperar Deus ajudará E responderá Passa a crer Vamos todo mundo cantar isso, diga, vai Não há o que temer Nem se desesperar Nem se desesperar Deus ajudará Deus ajudará E responderá Passa a crer Passa a crer No momento de adversidade Ele está com você, diga Não há o que temer Não há o que temer Nem se desesperar Nem se desesperar Nem se desesperar Deus ajudará Deus ajudará E responderá Creio em ti Eu quero dar todo mundo batendo palha Tchá, 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 tchá Eu tenho certeza Que o Espírito Santo de Deus Vai trazer ânimo pra você hoje Diga Não me canso Dependo de ti E desisto Abrigo a cheia em ti Como a voz é Anseia por ados Tenho sede Quer Vamos dizer isso, diga Não me canso Dependo de ti E desisto Abrir voa cheia em ti Com a nossa Anseia por água Perdoa sede Essa ponte Mais uma vez, diga Não me trouxe Dependo de ti, Senhor E preciso Abrir voa cheia Com a nossa Anseia por água Perdoa sede Essa ponte Não me trouxe Dependo daquilo que me guarda E preciso O que eu vivo Eu achei nele Com a nossa Anseia por água Tenho sede Essa ponte Tenho sede Tenho sede Essa ponte Tenho sede Deus te ajudará Me responderá Creio em ti Apoio 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 Juntos Apoio Dependo de ti, Senhor E preciso Abrir voa cheia Cheia